Mato Grosso recebeu nesta terça-feira, dia 18 de maio, uma nova remessa com 100.160 doses de vacinas da AstraZeneca e da Pfizer para imunização contra a Covid-19. Os imunizantes foram desembarcados no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande. Pela manhã, chegaram 90.800 doses da AstraZeneca. E no período da tarde, mais 9.360 doses de vacinas da Pfizer. Essas doses estão direcionadas à vacina da Pfizer para atender a população de comorbidades com a D1, só que pela característica de armazenamento em baixas temperaturas, em temperaturas negativas, elas estão sendo distribuídas para Cuiabá e Várzea Grande, devido a esse acondicionamento. E as demais doses da AstraZeneca estarão atendendo tanto a segunda dose, para determinados públicos alvos que já foram vacinados com a primeira dose, e alguns públicos elencados com a primeira dose também. Outra orientação fica quanto ao intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina. Nós temos aí a vacina da AstraZeneca, são 84 dias, e também a da Pfizer, da primeira para a segunda dose, também são 84 dias para tomar a segunda dose. Lembrando que quanto mais próximo desse final dos 84 dias, é melhor para a resposta imune do organismo da pessoa que está sendo vacinada. A expectativa agora é quanto à chegada de novos lotes de vacinas do Butantan, a Coronavac, visto que alguns municípios de Mato Grosso estão impossibilitados de aplicar a segunda dose por falta do imunizante. Mas de acordo com o Ministério da Saúde, até o próximo fim de semana, insumos chineses desembarcam no Brasil para serem enviados aos laboratórios para iniciarem a produção. Sobre a questão das segundas doses da vacina Coronavac, que em muitos municípios do Brasil estão em falta, o Ministério da Saúde já anunciou que o Instituto Butantan estará recebendo agora, ainda nesta semana, o IFA, que é o Insumo Farmacêutico Ativo, que é a matéria-prima principal para a produção das doses da vacina. Então, aquelas pessoas que estão aí ansiosas, aguardando para a segunda dose, e caso o seu município não tenha, a recomendação do Ministério da Saúde é que aguarde, porque creio que nas próximas semanas serão enviadas mais doses, após essa fabricação pelo Instituto Butantan, e nós estaremos enviando para os municípios. E mesmo que passe o prazo dos 28 dias para tomar a segunda dose, deverá tomar, sim, a segunda dose para completar o esquema vacinal. O estado de Mato Grosso recebeu até agora 1.209.099 doses de vacinas, todas incluídas na Campanha Nacional de Imunização contra a Covid-19. Mato Grosso recebeu até agora 1.209.